Olá, Nação Alvinega, bem-vindos ao canal Vaivozão News. Vamos escutar o que o nosso treinador barroca falou da estreia do jogador Jonathan, da base do Ceará. Mas eu acho que, não sei você, mas os treinadores geralmente ficam ansiosos pela janela de transferências. Como está da sua parte? Você ainda espera reforços para essa janela que abre o dia 3? Não, estou bem sereno com relação a isso. Meu foco é total nos jogadores que eu tenho dentro, desenvolver os jogadores, aproveitar os jovens. Hoje eu estou super feliz com a estreia do Jonathan, um jogador que nunca tinha jogado no profissional. Jogou e jogou do jeito que jogou. Isso é um motivo de orgulho muito grande. A gente tem outros jogadores de ótimo nível que estão trabalhando com a gente, como o JV, como o Kaique, Caio, Davi. Diversos jogadores jovens que estão trabalhando com a gente, o trabalho da base do Ceará. É bastante importante. No jogo que perdemos para o Novo Horizontino, eu falei muito sobre o desgaste dos jogos acumulados. Em algum momento alguém interpretou isso como uma crítica à preparação física. Pelo contrário, eu estou bastante satisfeito com o grupo de trabalho que eu encontrei no clube. Encontrei profissionais de ótimo nível. Quando vim para cá, tive autonomia para trazer e contratar preparadores físicos. E optei em não trazer porque as referências para os profissionais que tinham no clube eram as melhores possíveis em nível nacional. E eu estou podendo comprovar isso. Não só na preparação física, mas os auxiliares que eu tenho ao meu lado, profissionais de ótimo nível. A equipe de goleiros, a equipe de análise. Então, a gente está fazendo um trabalho coletivo bastante interessante, com o envolvimento de todo mundo. E isso, obviamente, a gente passa para os jogadores. Então, nesse momento, o meu foco não está no externo. O meu foco está no desenvolvimento interno daquilo que a gente ainda tem que melhorar. Valeu, boa noite a todos. E é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. E até a próxima.